Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do canal. Mais uma vez, estamos gravando pelo notebook porque meu PC foi por ralo. E só a segunda onda, né, pessoal? Infelizmente. A sexta-feira aí não tem o que fazer. Vamos ver o que o Deltan tem a dizer sobre o poderoso chefão. Chefão, semana badalada, parece que o congresso americano está indo para cima para tentar tirar os poderes do poderoso chefão aqui no Brasil e bloquear também bens, cancelar visto. E aí ele vai ter que morar somente por aqui, né? Não vai poder viajar. Não quer ser o tirano da vez? Então segura essa aí. Você já agradeceu ao ministro Alexandre de Moraes hoje? É, gente, é isso mesmo. Você já agradeceu ao nosso imperador Alexandrino pelas bênçãos, pelas benesses que ele tão gentilmente, tão humildemente, tão bondosamente nos concede? É isso mesmo, agradecer. Mas por que Deltan agradecer? Porque o ministro Alexandre de Moraes deu uma decisão flexibilizando o recolhimento domiciliar dos investigados e réus do 8 de janeiro para que eles possam votar nas eleições municipais esse domingo. Ele não é muito bonzinho? Olha só que graça, olha que coisa mais clemente, que coisa mais misericordiosa. Fica aqui comigo para eu te contar o que foi que aconteceu para fazer você admirar o ministro Alexandre de Moraes ainda mais o que você já admira. Só que não. Deltan, o que foi que aconteceu? Explica aí. Foi o seguinte, gente, a Defensoria Pública da União representa vários dos réus investigados no 8 de janeiro. Afinal de contas, a gente está falando de pedreiros, ambulantes, padeiros, seguranças, professores, zeladores, garis, pequenos comerciantes, ou seja, pessoas simples, humildes, trabalhadoras, e não aquelas pessoas ricas, poderosas, com grandes conexões com os poderosos de Brasília, com as autoridades todas poderosas, mas a gente está falando aqui, sim, de pessoas que não têm dinheiro para pagar os advogados mais caros do país. A gente não está falando dos réus do Odebrecht, da J.F., que contratam a peso de ouro os melhores advogados. Não, eu estou falando daqueles que contratam a DPU, os réus do 8 de janeiro. E aí, essa DPU, que representa essas pessoas, disse ao ministro que os réus do 8 de janeiro, que estão com tordozeleira eletrônica, estavam com medo de que o sistema de monitoramento apitasse e indicasse que eles não estão em casa quando eles saíssem para votar no domingo. Isso poderia fazer com que eles fossem presos preventivamente por ordem do Alexandre de Moraes. Dá para dizer que esse medo dos réus do 8 de janeiro é infundado? Ainda que eles estivessem indo exercer seu direito, fazendo algo certo, legítimo, dá para dizer que é infundado eles recearem mais uma ordem arbitrária do ministro Alexandre de Moraes? Não, não dá. Sabe por quê? Porque Moraes é o ministro que mandou prender mais de 200 réus do 8 de janeiro preventivamente, porque alguns deles fugiram para o exterior, mesmo quando os outros que foram presos não fizeram nada de errado. Você lembra disso? É a culpa agora por associação. Como alguns dos mais de mil réus do 8 de janeiro fugiram, aí o Moraes mandou para a prisão preventiva mais de 200 de uma vez, mandando às favas o princípio constitucional da intranscendência da pena, que diz que a pena não deve jamais passar da pessoa ou do indivíduo para outros. E esse princípio da intranscendência da pena é uma conquista civilizatória. Impede, por exemplo, que a justiça venha a punir o filho pelo que fez o pai, ou o irmão pelo que fez o outro irmão. Mas Moraes não segue a nossa Constituição Federal, que prevê esse princípio. Mas sim, ele segue a Constituição Alexandrina, a Constituição Suprema, que ninguém nunca viu, ninguém nunca estudou, só ele mesmo e os seus jagunços do STF, coleguinhas no STF, no TSE. E foi muito bom que a DPU tenha feito isso, tenha entrado com esse pedido, constrangendo o ministro a ter que dar essa decisão. Porque senão, alguém aí duvida que quando chegasse o domingo, a gente ia ver notícias de que Moraes mandou prender centenas dos réus do 8 de janeiro por suposta violação das medidas cautelares? Duvidam disso, gente? Ele ia prender a rodo, em massa, em lote, como ele fez logo depois do 8 de janeiro, e em fases sucessivas da tal Operação Lesa Pátria. E esses réus aí do 8 de janeiro, vocês acham que no domingo eles vão votar em quem? Na direita ou na esquerda? Conta aí o que você acha. Se nós pensarmos em mil réus do 8 de janeiro, que poderão votar, são mil votos. O que em cidades pequenas é suficiente para eleger um a dois vereadores, ou para fazer a diferença nas eleições para prefeito. E seria muito bom para o sistema se os réus do 8 de janeiro fossem presos e impedidos de votar nos candidatos da direita, não é verdade? Mas eu quero trazer aqui um dado interessante para vocês. Vocês sabem quem? Quem no Brasil nunca teve colocado em questão, em dúvida, o seu direito de votar? Sabe quem? Ah, os criminosos presos do sistema penitenciário brasileiro, presos provisórios. Quem aí lembra que em 2022, mais de 80% dos detentos votaram em quem? No Lula no primeiro turno. Isso foi mostrado por um levantamento do antagonista, talvez quando o Cláudio Dantas estava lá ainda. É isso aí, gente. O Lula venceu o Bolsonaro com uma larga vantagem nos presídios. A cada cinco votos de presos, quatro votos foram em quem? Foram em Lula. Lula evoluou a melhor. E esses presos aí, que estão presos por roubo, por furto, por homicídio, tráfico de drogas, estupro, pedofilia, organização criminosa, latrocínio e outros crimes gravíssimos, sequer tiveram o seu direito a voto questionado. Não, para eles é tudo seguro, é claro, não tem risco. É claro, eles são presos dos provisórios, que assim como os réus do 8 de janeiro, eles não têm ainda uma sentença criminal condenadora transitada em julgado. Então eles mantêm os seus direitos políticos. Mas você sabe quantos que são esses presos aí que favorecem em grande medida o Lula? São mais de 200 mil. Se a gente for seguir a proporção aí de 80% votando em Lula, nós estamos falando de 160 mil presos que tendem a votar na esquerda se seguirem esse alinhamento da votação no Lula. E aí esses presos aí que são definitivos, desculpa, que não são definitivos e que receberam amplamente condições de votar, que votam no candidato certo do sistema, que é o candidato da esquerda, aí com eles está tudo bem. Eles podem seguir votando, está tudo tranquilo, não teve DPU, defensoria pública que teve que fazer pedido nenhum, eles vão lá, tem o seu direito de voto respeitado. Já os mil presos do 8 de janeiro, que se diluem nesses 160 mil, e que não vão votar na esquerda, aí tem que ir a DPU e tem que pedir. E o ministro deu, esse é o preço da coerência mínima do judiciário. Isso aí é uma concessão do sistema, porque os presos do 8 de janeiro, em geral, eles não têm direitos. Vamos falar a verdade. O único direito dos presos do 8 de janeiro é de sofrer calados as indignidades e abusos que o Moraes preparou para eles. Até eles não têm direito nem de falar na imprensa, como o Felipe Martins, que ficou proibido de dar declarações para a imprensa, proibido de fazer postagens de rede social. Por quê? Qual o fundamento disso? Não tem. É por isso que nesse domingo, no dia 6 de outubro, a gente tem que votar, lembrando por quem nós estamos lutando. Nós estamos lutando pelos brasileiros, pelas nossas famílias, contra todos os abusos que acontecem no STF, no governo Lula, e é também pelos presos políticos do 8 de janeiro e pelos exilados, pelos censurados, pelos perseguidos. É também contra a opressão. Nós precisamos votar em candidatos da direita, comprometidos em acabar com esse sistema. Lembre disso quando você for votar nesse domingo. A direita sai com uma grande prejudicada na eleição municipal? É isso mesmo. O Supremo sabe que a direita tem força nas redes sociais. A direita tem mais capacidade, tem mais desenvoltura, tem mais presença, tem mais profundidade nas redes sociais. A esquerda ainda está lá na mídia tradicional, na TV antiga, essa coisa. Sabe disso. Então vai voltar na segunda-feira. A gente está vendo que foi só uma enrolação. Se tivesse depositado no Banco do Brasil e não na Caixa, o argumento seria o mesmo. Não, tem que ser na Caixa e não no Banco do Brasil. Ora, os dois são bancos oficiais. Tanto é que o despacho dele, que a Caixa tem que transferir para o Banco do Brasil, não precisa da interferência dos advogados do X, não precisa. Mas já está num banco oficial. Já está depositado. Foi um argumento. Agora, como lembrou o carro, não é o juiz natural. O Supremo não é o lugar em que isso devesse estar acontecendo. E claro que o X está pagando essa multa só porque sabe que é importante para a liberdade de expressão no Brasil as pessoas terem essa voz digital que apareceu com a tecnologia do mundo digital. Ganhamos mais voz. O povo ganhou mais voz. O poder que emana do povo tem agora um megafone digital. E quem gosta de poder monocrático procura calar esse povo, procura amordaçar, procura diminuir. É isso que está acontecendo. Enfim, respondendo. O ex-presidente tem razão. Sabe que a rede social é importante em campanha eleitoral para ou pela direita. Vai voltar na segunda-feira, mas não vai voltar antes da eleição. É isso que está acontecendo. É o viés eleitoral do judiciário brasileiro que já vem de algum tempo. E Ana Paula Henck, eu acho que mais uma decisão para engrossar aquela lista de decisões que você tenta explicar para os seus amigos americanos, que você tenta explicar aí nos Estados Unidos e não consegue. É difícil, né Ana, fazer entrar na cabeça de alguém que uma multinacional, uma gigante como o X, teria pago a multa numa conta errada, numa série de decisões que fogem completamente ao nosso ordenamento legal. É mais um... É a cereja do bolo, talvez, né Ana? Brown, eu não sei o que é a cereja do bolo, né? Todo dia nós temos uma cereja em algum bolo novo. O problema é esse. A questão é isso que o Alexandre disse. A censura, a vontade de calar a direita é muito maior do que qualquer... qualquer caminho jurídico legalmente aplicado, né? O Alexandre de Moraes ele não está nem aí para o X, ele não está nem aí para a multa, ele não está nem aí para a Constituição. O que ele quer mesmo é continuar com as perseguições políticas dele, sejam elas cidadãos comuns, né? Que foram até Brasília se manifestar pacificamente, de alguma maneira entraram ali no meio daquela balbúrdia, assim, daquela confusão, e que os vândalos paguem pelo que fizeram. A gente sempre defendeu isso aqui. Seja a perseguição, essa descancarada também, né? Que já chegou aqui também, já chegou aqui nos Estados Unidos contra Daniel Silveira, Felipe Martins. Então, agora, essa briga narcisista contra Elon Musk, como se Elon Musk estivesse muitíssimo preocupado com o Alexandre de Moraes, Elon Musk, que agora, na passagem aqui do furacão Helene, né? Que devastou vários estados aqui dos Estados Unidos. Elon Musk, que está ali nos estados prestando todo o socorro, tudo o que a Starlink pode fazer, abriu o sinal de maneira gratuita para vários estados, ou seja, é um homem extremamente engajado em situações humanitárias, tem mais o que fazer do que ficar aí pedindo esmola, né? Atenção, porque a sensação que a gente tem é essa, que o Alexandre de Moraes tem uma necessidade de atenção o tempo todo. Agora, pagar a multa na conta errada são quantas decisões erradas ou fatos errados ali que o Alexandre de Moraes colocou nos processos. Recentemente, nós testemunhamos o Pioto, o Cauti, talvez o Alexandre tenha visto isso também, vocês vão recordar que conversamos semana passada sobre isso, sobre o rapaz que tinha sido solto e aí ele disse à justiça que estava mudando para o Ceará, chegou lá no Ceará, foi preso de novo, tornozeleira, não tem tornozeleira, aí cancela a condenação, ou seja, eu sinceramente, Brown, eu acho que o Alexandre de Moraes nem sabe mais onde ele está, ele já se perdeu tanto, ele já vilipendiou tanto a nossa Constituição, nossas leis, o ordenamento jurídico, que agora é só uma bola de neve. Por isso que a pressão em cima do Senado, cinco senadores, ela tem que continuar, essa eleição municipal de domingo é importante, mas a gente não pode esquecer essa pressão em cima do Alexandre de Moraes, não, porque basta, basta desse hospício jurídico ao qual o Brasil foi submetido. A gente já segue nesse debate sobre redes sociais, a justiça brasileira, tivemos uma fala importante da presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Carmen Lúcia, e a gente trata disso na volta do intervalo, que é bem rapidinho, tá gente, em 30 segundos. dia, né, o dia de apertar os botonzitos, os botonzitos, que poderá trazer aí algo de bom em algumas cidades, infelizmente, aqui na minha não vai dar pra nós, né? Eu não sei como que o porra, eu sou de Mato Grosso, Cuiabá, Mato Grosso, Cuiabá, só que o povo gosta do marketing, tiver um marketing bom, o povo gosta, o camarada, o tarboteio, meu pai amado, como que o povo gosta de cair em armadilho. Sabe quem era, quem é ainda, né, o prefeito aqui de Cuiabá? É aquele vídeo do paletó que o Brasil inteiro conheceu, né? O homem do paletó que põe o dinheiro aqui, põe o dinheiro ali, ele ganhou. Ele ganhou, e o povo aqui era de direita, direita, forte aqui em Cuiabá. Forte. Fortíssimo. E o cara ganhou. Aí você acha que o povo, não, o povo aprendeu, o povo aprendeu, agora o povo vai fazer o certo. Não. Não é nem o certo, né? Pegar o menos pior. Que eu acho que aqui é o abílio, né? Mas o povo, não. O povo gosta de ser enganado mais uma vez. Porque o cara fala bem, fala bonito, fala que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, que fez isso e fez aquilo. E aí o market é forte e o povo aqui vai ser enganado mais uma vez. Infelizmente, né? Infelizmente, os caras, o cara do sistema vai ganhar. Pelo menos, está na frente. Segundo as pesquisas aí, né? Vamos ler alguma coisa aqui para a gente encerrar, porque não tem muita coisa a falar hoje. Estava saindo aí um papo aí de que o Congresso americano já estava com tudo alinhado para caçar o poderoso chefão lá, mas ainda não, né? Vocês vão deixar isso para mais para frente. Pelo menos é o que parece. aumenta o número de mendigos sobre o governo Lula. Mas ele não falou lá para o Bill Gates que ele tirou 360 milhões de teraheites de pessoa da pobreza. É o nojo que me dá, bicho. Nossa. É nojo que me dá de narrativa. Nossa, gente. é fervor que é só você olha para essa imagem. Você olha para essa imagem aqui. Qual é a sensação que você tem olhando para essa imagem de um mentiroso que engana o povo mais uma vez? É complicado, né? Força aérea reprograma primeiro voo de repatriação de brasileiros do Líbano para este sábado. Favorecido por Lula, Portolândia paga 24 milhões à empresa de ex-secretário municipal. Moraes alega que TwitterX depositou 28 mil em conta errada e mantém bloqueio da plataforma. Gente, isso aqui é mais ou menos o seguinte. Se fosse na conta certa, ele ia falar que a conta era errada. Se fosse em qualquer outra coisa, a conta sempre seria a errada, né? Já sabemos como que é o sistema dos caras, como que os caras agem. Infelizmente, não teria a conta certa até o dia 7, dia 6, amanhã, né? não teria a conta correta até amanhã. Então, é o vagulho doido que a gente já sabe. Mas a gente espera que isso tenha um fim, né? Paraná pesquisa para a Prefeitura de São Paulo, Nunes, NMDB, 26%, Boulos, 26%, Marçal, 24%. Os três estão tecnicamente empatados dentro da margem de óbvio, 15 anos para cá empatado, né? Empatado. Óbvio. Aplicativo do título de candidato a vereador pelo PL sofre atentado de caramba, velho. Mais um. Mais um, hein? Isso aqui é loucura, bicho. Isso aqui é doideira, gente.